Não enrola, aquele peão pode ser o pai e o teu filho? Ele me jogou na cara, Melinha, com gosto, de boca cheia. Papai, eu não sou mulher de se deitar com o peão. Água e sabão pra mim são fundamentais. E a troco de quê que ele ia mentir? Eu sou filha do patrão. Só quer prêmio erótico melhor pra um coitado metido a garanhão. E ele fala e só logo acredita. Não, ele tava mesmo interessado no teu estado. Tava preocupado com a criança. Depois você fala, mas não olha pra minha cara. O filho pode ser do peão? Pai, em primeiro lugar, eu nem sei se eu vou ter essa criança. E em segundo lugar, se o filho for do Nélio, veja bem, se for do Nélio, é mais uma razão pra eu não botar o coitado no mundo. Então o filho pode ser do peão. Há uma possibilidade mínima. E quem mais? Tem mais algum outro empregado com cartela nesse bingo? Ah, papai. Mais respeito, viu? Esse filho é do Edu. Ou do Nélio, no máximo. Mas ele me forçou. Para, Belinha. Ele me jogou na cara que você foi lá na cama dele. Ah! Ah, eu não tô dizendo? Homem não gosta de mulher. Eles correm atrás de mulher só pra depois contar pros amigos. Papai, e o senhor não mandou dar uma surra nele, não? Ah, Belinha. Tá vendo, papai? Mais uma razão. Pro senhor não sair por aí encomendando meinha pra toda a costureira da cidade. Não dá pra ter esse filho. Ah, Vitória. Como eu precisava de você aqui agora, Vitória. Ah, papai. Pai, não dá pra eu ter um filho de um borra-botas qualquer que não tem onde cair morto. O senhor não acha? Não sei, Amelinha, não sei. Se você me perguntasse alguma coisa sobre gado, sobre dinheiro na bolsa, ou qualquer outra coisa que um homem precise saber pra ser um fazendeiro rico, eu te respondia logo. Agora, se tenho ou não tenho um filho com esse problema. Isso, Amelinha, você e eu, nós precisávamos da sua mãe aqui. Eu não sei o que mandar você fazer. Não, papai, o senhor não precisa perder seu tempo mandando nada. Essa coisa do pai, logo, logo a gente fica sabendo. O Edu, ele foi fazer o exame do DNA pra saber se o filho é dele. Você, pai... Sabe, quando você era pequeno, às vezes eu ia ver você dormindo. Eu pensava que você podia ter se descoberto durante a noite, cismava porque você se mexia muito na cama, podia pegar um resfriado. E eu ficava lá te olhando. E pensando o que é que eu fiz de tão bom pra merecer ter uma filha tão linda. Não cansava de ficar te olhando. É como se fosse um crime eu deixar de ver cada movimento do seu rosto, cada nova expressão que você fazia em função do sonho que você estivesse tendo. E eu tinha medo que você... Medo. Medo do que o mundo poderia fazer com você. Alguma doença, um acidente. que você, quando crescesse um pouco, pudesse ter mais companhias, que te levasse pra drogas, pra bebida, coisa que acontece tanto hoje em dia. Quantos pais que não têm que enfrentar esse problema. Mas eu nunca pude imaginar que um dia você fosse chegar pra mim grávida e sem saber quem é o pai. Pai, não é que eu não sei. Eu tenho uma dúvida, mas é pequena. Fala, Melinha. Não fala que piora tudo. Você não sabe quem é o pai. E ainda vem com uma cara deslavada me dizer que quer tirar a criança. Que o pai é um peão. E ainda por cima ela tem esse problema sério aí. Como é que eu podia esperar?